Meus amores, eu estou aqui em casa e acabei de ler uma notícia da nossa querida Fábio Oliveira que o Gabriel Davi, o David, enfim, não sei como se pronuncia o novo namorado da Anitta, não quer se expor. Ou seja, o Gabriel, gente, só pra deixar vocês um pouco antenados, o Gabriel, ele é o herdeiro da Beija-Flor de Linópolis, a escola de samba. E ele não quer atrelar a imagem dele com a cantora Anitta. Gente, mas ele namora Anitta. Brasil, meu Deus do céu, Bofe, você namora Anitta, você namora uma das mulheres mais poderosas desse país, gente, a cantora Anitta, que é querida por esse público. Então, meu bem, não tem como. Gabriel, não tem como. A sua imagem vai estar atrelada a ela pelo resto da sua vida. Não tem como, tá bom? Então, ele evita, pede pra ela não colocar fotos deles juntos nas redes sociais dela. E só no carnaval que ele aceita. Pra poder subir mais a escola de samba, que é a Beija-Flor. Ele que é herdeiro dessa escola de samba, que é muito querida no Rio de Janeiro e também no Brasil. Eu super admiro a escola de samba. Mas não tem jeito, Gabriel. A sua imagem vai estar atrelada a ela pelo resto da sua vida. Não tem jeito não, tá bom? Anitta, você está com o Bofe gatíssimo do seu lado, meu amor. Aproveita, mostra esse Bofe, mostra todos os momentos pra gente que a gente gosta, tá bom? Beijo gostosa, arrasou, maravilhosa!